Olha o aumento do custo de vida com o preço do gás de cozinha nas alturas foi tema até de publicações do prefeito Marcelo Belinati nas redes sociais. Reclamação que não é exclusividade dele não, tá? Nas ruas, o preço do combustível, energia elétrica, cesta básica, estão na boca do povo. A disparada dos preços está na boca do povo e também das autoridades. Virou assunto até de um tweet do prefeito Marcelo Belinati. Na postagem, o chefe do executivo municipal critica o preço do gás, que em Londrina está custando 110 reais. Ele cobrou uma atitude do governo federal. Das redes sociais para as ruas, a opinião é a mesma. Está difícil equilibrar o orçamento doméstico. Devido aos combustíveis, tudo quanto é coisa vai puxando, uma coisa puxa a outra, né? Eu acredito que está muito difícil para a gente como pequeno agricultor. Porque há seis anos passados, nós pagávamos num pacote de arroz, nós pagávamos 7 reais, 8 reais. Hoje nós pagamos 23, 24, 25 contas. Um pacote de açúcar que custava 3 reais, hoje nós pagamos 17. Subiram bastante. O preço da carne, do arroz e tudo mais. Os combustíveis estão cada vez mais caros. A gasolina passou por nove reajustes em 2021 e acumula uma alta de 51%. Nas bombas, o preço é em média de 6 reais e 9 centavos. Quem depende de um veículo para as tarefas do cotidiano já sentiu a diferença no bolso. No meu cotidiano foi o combustível, que eu uso o carro para trabalhar. Eu gastava em torno de 180, hoje eu estou gastando 250. O diesel no acumulado do ano subiu pouco mais de 28%. É comercializado nos postos por 4 reais e 70 centavos em média. Valor que deve subir com um novo reajuste de 8,89% anunciado pela Petrobras nesta terça. Quem trabalha com transporte se sente prejudicado e não vê perspectiva de melhora. No meu caso, o combustível, né? Que me pega mais que eu trabalho com caminhão e a coisa está brava. O diesel não tem mais condição de trabalhar. Dependendo do frete que você faz, 70% vai de diesel. Isso é um absurdo. Não pode acontecer isso. A luz também está mais cara. Em setembro, a tarifa passou de 9,49 reais a cada 100 kWh para 14,20 reais. É a nova bandeira tarifária da escassez hídrica. A alta nos preços tem obrigado o brasileiro a mudar de hábitos para fazer o dinheiro render mais, principalmente em relação à alimentação, com a substituição de produtos por outros de marcas mais baratas e também em relação às carnes. A carne vermelha tem sido substituída, por exemplo, pelo frango e pelos ovos. Quem vai às compras se queixa do valor cobrado pelos alimentos. Eu faz muito tempo que eu não sei o que é eu comprar um quilo de carne. Sabe o que vai na minha mesa? É ovo, de vez em quando um peixinho. Está o carro-chefe aí da frente, é o óleo, né? E a carne, a carne vermelha, bastante. Não dá, né? E aí tem que ficar sendo no frango e ovos. E estão dizendo que logo a geladeira vai botar ovo de tanto frango que tem lá dentro, né? Então, não tem jeito não, tá muito difícil. Como fazer para girar para o dinheiro? Para a gente conseguir com o salário que a gente ganha a sobreviver, é você não comer, é a única alternativa. É deixar de comer. Porque com esse valor aí, como é que você vai economizar? Fala, Bruno, como é que você economiza recebendo um salário mínimo? Você que recebe R$ 1.150, R$ 1.200, como é que você paga? Conta de água, cara. Conta de luz que sobe direto. Já fizeram até uma nova bandeira agora. Entendeu? Então, agora, tem mais um valor alto ainda da conta de luz. Botijão de gás, cara, que é o cubro do absurdo. Um dos mais caros do Brasil é o botijão de gás aqui em Londrina. E eu vou falar assim no contexto geral. É mais? Telefone caro. O combustível nem se fala. O combustível, o preço do combustível é bater na nossa cara, é chamar o povo brasileiro de idiota todos os dias, cara. Que é inaceitável um litro de gasolina custar quase R$ 6. Ou, aliás, aliás, em alguns lugares, mais de R$ 6. Chegando a casa de R$ 7 um litro de combustível. O carro hoje é caro, combustível é caro, óleo diesel subiu de novo. Já já vou trazer mais informações sobre o óleo diesel. Como é que um cidadão que ganha um salário mínimo sobrevive? Aposentadoria. Hoje, um aposentado brasileiro com um salário desse. Eu não sei como é que ele não morre de fome. Porque desse percentual, cara, desse percentual, 40%, 40%, brincando, ele gasta com remédios. Os outros 60%, ele vai gastar com a comida, para comprar um pacote de arroz, um de feijão, uma lata de óleo e um pedaço assim, desse tamanzinho de carne. Desse tamanzinho de carne. Daí eu ouço uma simpatia falando o seguinte, nada pior, nada está pior do que não possa piorar. Uma bata de uma frase maravilhosa, né? Para quem manda nessa porcaria desse país. Não está tão ruim que não possa piorar. É assim, um incentivo maravilhoso para o povo brasileiro, cara. É um incentivo assim, fala assim, nossa, é realmente, eu acho que vai mudar o Brasil, né? Vai mudar. Acho que agora vem. E daí vem um tapa na nossa cara. Isso é pegar a mão aberta assim, dar na cara do brasileiro e falar assim, ó, se lasque, você se dane, passe fome em você. E eu não estou passando fome, o problema é meu. Esses caras que estão lá em cima, gente, estão preocupados com você? Estão preocupados com você? Ganhando mais de 40 mil reais por mês fora os benefícios? 40 mil na folha de pagamento, tá? Na folha de pagamento. Sem contar as falcatruas, sem contar o jeitinho brasileiro, a jeitinho aqui, a jeitinho ali. Sem contar a tal verba de gabinete que eles têm, que dá mais de 100 mil reais. Tá preocupado com você? Você acha que um cara desse está preocupado com o preço da gasolina? Não tá, porque a gasolina não é ele que paga, é você que paga, rapaz. Então você que fica idolatrando político, puxando o saco de político, achando que está tudo certo, que é o salvador da pátria. Claro, continua fazendo isso. Enquanto você está aqui, ó, se lascando, sabe o que estão fazendo? Estão enriquecendo lá. Então o preço da gasolina, não estão ligando, porque é eu que pago. O preço da alimentação, do pacote de arroz, não estão preocupados. Não estão preocupados. Por quê? Quem paga somos nós. Você é um político que não vive de cesta básica, meu irmão. Não é cesta básica, não tá nem aí pra cesta básica. Pode subir 1.500 vezes no ano, eles não vivem da cesta básica. Então tá fácil. Então vai aumentar, vai aumentar e você vai continuar passando fome, passando dificuldade na tua vida. Vai passar dificuldade na tua vida, o resto da vida. Isso me deixa o pé da vida, cara. Pé da vida. Porque eu vejo o coitadinho, cara. A gente tem uma condição melhorzinha um pouco, a gente já passa dificuldade. Imagina o coitado que está aí em casa, que ganha 1.150 reais por mês, 1.200 reais por mês. Tá fazendo pra não morrer de fome, cara. Tá fazendo pra não morrer de fome. Olha lá a cesta básica, olha lá. Você já viu algum, ó, me mostra. Você já viu algum político no mercado aqui, ó? Juntou um bichão assim na cesta básica, aqui assim, ó. Andando, tô levando pra casa minha cesta básica, você viu? Mostra pra mim se algum dia você viu. Você não vê, né, cara? Não precisam disso, né? Eles têm muito dinheiro, tem muita grana. Então, acorda, povo brasileiro. Acorda pra essa realidade. Tá caminhando pra piorar, tá? Tá caminhando pra piorar. Daqui a pouco a gente vai conversar mais a respeito desse assunto.